Se você puder, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, e nós vamos ler juntos dos versículos 7 até o 9. Eu vou ler no meio da revista atualizada, mas qualquer que seja a sua versão, eu quero que você me acompanhe. São palavras do Senhor Jesus e Ele diz, Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem, pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Jesus faz uma afirmação categórica, absoluta, não merece discussão, não é de difícil interpretação. Ele diz, é inevitável que venham escândalos. Então, essa classificação de Jesus mostra que os escândalos são inevitáveis. Mas logo depois ele diz, ai do homem, por meio do qual vem o escândalo. E depois de dizer, ai desse, por meio do qual vem aquilo que é inevitável que venha. Ele fala a respeito de, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar. Qual a ideia de tropeçar apresentado aqui? Eu quero chamar a sua atenção para o significado da palavra traduzida escândalo. Eu creio que a palavra escândalo, que é muito próxima do que aparece lá no original, do grego antigo, no Koine, que é escandalon. Ela não resume exatamente o que está sendo dito. De acordo com o dicionário Vine, a palavra escândalo, ele diz o seguinte. Originalmente era o nome da parte de uma armadilha, na qual se colocava a isca. Por conseguinte, a armadilha ou a própria isca. No novo testamento, escândalo sempre é usado metaforicamente, na maioria das vezes, acerca de qualquer coisa que desperta preconceito, ou torna-se obstáculo para outros, ou os leva a cair no caminho. Léxico de Strong, apresenta o significado de escândalo assim. Uma vara móvel, ou gancho de uma armadilha, vara de armadilha, armadilha, cilada. Qualquer impedimento colocado no caminho, e que faz alguém tropeçar ou cair. Pedra de tropeço, qualquer pessoa ou coisa, pela qual alguém torna-se presa no erro ou pecado. A tradução brasileira, de 1917, que teve como um dos consultores da língua portuguesa, nada menos do que Rui Barbosa, traduziu assim. Ai do mundo por causa dos tropeços. A nova Almeida atualizada diz. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço. E a nova versão internacional, uma tradução que a gente chama de pura equivalência, não literalidade. Ela interpretou e diz, ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. Na nossa cabeça, a ideia de escândalo é quando a vergonha de alguma coisa errada, cometida por alguém, é exposta. E normalmente nós pensamos em escândalo como o problema de alguém veio à tona e se tornou conhecido de outros. Mas por mais que a vergonha tenha sido compartilhada e tornada pública, nós ainda pensamos que é o problema só da pessoa. A ideia de escândalo na Bíblia não é apenas o pecado que alguém comete, é o impacto que isso tem na vida de outros. Tem muito mais a ver com o dano a terceiros do que apenas o pecado propriamente dito. E eu quero que a gente possa olhar devidamente para o que o Senhor Jesus falou. O tema da minha mensagem hoje é uma pergunta. E ele faz muito mais sentido quando a gente olha ali o aspecto ortográfico, a grafia, a escrita do que só falar. Porque aqui nós temos duas perguntas. Escândalos inevitáveis e ao mesmo tempo, separando o I, a pergunta é escândalos evitáveis? Jesus começa falando que é inevitável que venham escândalos. Então a classificação de escândalos como inevitáveis é bíblica. Mas no mesmo texto, Jesus vai para uma linha de pensamento e aplicação prática, onde ele mostra que os escândalos são evitáveis. E não, ele não está se contradizendo. Apesar do paradoxo, da aparente contradição, a palavra de Deus não se contradiz, Jesus não está se contradizendo. E eu quero mostrar que as declarações dele, que vem no mesmo texto, não são divergentes, elas são complementares. Há uma perspectiva de aplicação para a classificação de inevitável. E há uma perspectiva bíblica de aplicação para aquilo que é evitável. Mas antes que a gente fale disso, eu gostaria só de chamar a sua atenção que os escândalos podem ocorrer, quando falamos do tropeço colocado diante de outros, por meio da decepção, da falha de alguém, o que isso gera na vida de outros, como também por deliberada tentativa de prejudicar outros. Numa das sete cartas, as igrejas da Ásia, no Apocalipse, no capítulo 2, no verso 14, Jesus fala assim, Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas, colocar armadilhas, aqui é escândalo, diante dos filhos de Israel, para comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, a ideia de escândalo não é só o pecado que alguém comete, mas como isso pode se tornar uma pedra de tropeço, atrapalhar outros. Vou repetir o que eu falei antes. O conceito tem mais a ver com o dano a terceiros, do que apenas aquilo que o pecado faz contra nós mesmos, na nossa relação com Deus. E o contexto deixa isso muito claro. Porque nós lemos os versículos 7 a 9 de Mateus 18. Mas eu me lembro de um ditado que já foi popular, hoje em dia não é, no meio cristão. Eu ouvia isso ser repetido, tanto dentro de casa como na igreja. O ditado era texto sem contexto, não passa de pretexto. Na interpretação bíblica, a gente sempre procura olhar o contexto. E eu gostaria que você tivesse a paciência de ver comigo os versículos anteriores de Mateus 18. A gente leu antes do 7 a 9, eu quero ler os anteriores, do 2 ao 6. O texto diz assim, Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornareis como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, Jesus está falando de uma criança literal, idade cronológica, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar. Fizer tropeçar aqui, é por escândalo. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus toma uma criança literal e ele, a partir disso, começa a falar, se o comportamento de vocês não for semelhante a uma criança, não há menor chance de que você possa desfrutar do reino. Mas depois ele diz, quem fizer uma criança como essa tropeçar. E a partir daqui, que a ideia de tropeço, de escândalo, aparece. Então ele diz, ai do mundo, por causa dos escândalos. Ai do mundo, porque eles trazem dor, eles trazem vergonha, eles trazem decepção, o seu estrago é inestimável. Mas ele também diz, ai do homem, por meio do qual os escândalos vêm. Daqui a pouco nós vamos mexer no assunto de juízo sobre os promotores de escândalo. Mas antes disso, eu gostaria de chamar a sua atenção que Jesus está tentando proteger essas crianças. E isso precisa despertar em mim e em você uma consciência. Como igreja, como cristãos e ao mesmo tempo como cidadãos de uma sociedade. que deveria proteger melhor as suas crianças. Nós estamos vendo o nível de abuso que estão tentando impor sobre as nossas crianças. E nós não podemos assistir isso calados. Hashtag fica a dica. Voltando para o texto bíblico. O Senhor Jesus fala de crianças literais. Mas quando você olha o ensino bíblico, nós não podemos excluir, embora a aplicação primária sejam de crianças literais, nós não podemos excluir aquelas que classificamos como espirituais. Em 1 Pedro 2,2, a escritura diz como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual para que, por ele, lhe seja dado crescimento para a salvação. Então você vai ter adultos de idade avançada que acabaram de nascer de novo, espiritualmente falando, são crianças. Obviamente Jesus não falava só dessas pessoas. Mas quando ele fala de não escandalizar os pequenos que creem nele, são os pequenos, os baixinhos literais, mas são aqueles de uma estatura espiritual ainda não desenvolvida. Que também são sujeitos a um forte impacto que o nosso comportamento, seja positivo ou negativo, pode proporcionar. É diante dessa ideia que o Senhor Jesus vai apresentar o seu ensino. E eu acredito que nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. A vida cristã não diz respeito apenas à forma como eu e você nos conduzimos diante de Deus, mas a maneira como eu e você decidimos nos conduzir diante de Deus, vai afetar a vida de outras pessoas e nós precisamos levar em conta os outros e não apenas a nós mesmos. A pergunta a ser feita é qual o impacto que o bom testemunho tem na vida de outros? E ao mesmo tempo, a outra pergunta a ser feita é qual o impacto que o mau testemunho pode ter na vida de outros? No meu primeiro ano como pastor, estamos falando de 30 anos atrás, eu me lembro de uma conversa que eu tive numa oficina mecânica lá em Guarapuava. Eu frequentava com certa regularidade a oficina, ela era de um novo convertido, recentemente havia entregado sua vida a Jesus lá na nossa igreja, estava dando os primeiros passos e eu visitava com certa recorrência, porque pensa num carro que ia quase tanto na oficina como eu tinha que ir ao supermercado. Eu brinco que aquele carro não podia ver um camarada assim com um macacão sujo de graxa, que ele ameaçava dar problema. Uma vez estava dirigindo, passei perto de um cara com um macacão sujo e o carro ameaçou falhar. E eu falei para o carro, larga a mão de ser beço, aí um borracheiro, não é nem mecânico, pum, estourou um pneu. Não sei se tem ideia de como era, não era frequente. E eu estou lá conversando a respeito do carro e dos problemas que inevitavelmente estavam para acontecer. E esse mecânico falando comigo, de repente ele vira para mim, ele me olha de uma maneira muito fixa e eu não consigo esquecer essa experiência de quase 30 anos atrás. E ele muda completamente a conversa, do nada ele olha para mim e diz, pastor, nunca caia. Falei, como é que é? E diz, nunca caia. Tem muita gente olhando para o senhor. E se o senhor tropeçar, o strike vai ser grande. Eu não consigo descrever como o temor de Deus se apoderou de mim naquele momento. Eu sabia que aquele novo convertido não estava falando algo de si, da cabeça dele, ele não tinha maturidade espiritual nem para aquilo. Eu entendi que aquilo era uma manifestação da parte de Deus por meio daquela pessoa. E aquela palavra entrou com força. Por quê? Apesar de já estar no ministério, eu pusei ainda muito novo e maturo. Nunca tinha parado para pensar que a forma como eu decido viver espiritualmente não afeta apenas a mim, mas afeta a vida de outros. E a partir daquele momento, de alguma maneira, eu comecei a compreender, se eu tropeçar o dano não é só meu. Eu posso trazer dano a muita gente. Naquela época eu não imaginava quantos milhares de pessoas afetaríamos diretamente e quantos muitos mais milhares afetaríamos indiretamente. Mas, desde então, eu comecei a procurar entender o que é que a palavra de Deus diz a respeito do assunto que hoje, talvez pela primeira vez nesses 30 anos, ele esteja pregando no formato de uma mensagem organizada e elaborada. E a primeira coisa que eu quero que a gente discuta é o que é evitável e o que é inevitável. Na verdade, vamos começar pelo inevitável, porque Jesus falou primeiro disso. Quando ele afirma que é inevitável que venha escândalos, não tem mais o que discutir, o que interpretar, o que relativizar. O Senhor Jesus diz, vai acontecer e ponto final. É certo. A pergunta a ser feita é quando, onde, por meio de quem. Mas que vai acontecer, vai acontecer. E aí, nós precisamos ter em mente que o Senhor Jesus estava tentando nos preparar para lidar com a realidade dos escândalos. Nós não podemos, de forma alguma, tentar dizer que isso não vai acontecer no nosso meio. O Senhor Jesus diz, é inevitável que venham escândalos. Ponto. Agora, do que é que Jesus está falando? Quando ele simplesmente muda e diz, mas ai do homem pelo meio de qual vem. Jesus mudou uma conversa que é coletiva, escândalos em toda a humanidade. E ele agora vai falar de um indivíduo, ai daquele por meio do qual vem. É quando Jesus torna o assunto agora individual e não coletivo, que ele vai dizer, se a tua mão ou o teu pé te fazem tropeçar, promovem escândalos, pedra tropeço para você ou para os outros, e descorta e arranca de você. Jesus não está aqui advogando uma amputação literal. Ele não está advogando uma automutilação literal. Até porque não é a sua mão, o seu pé que pecam sozinhos. Ele diz, normalmente executam o que está dentro de você. Não adianta você se livrar deles e a maldade vai continuar dentro de você. O que Jesus está dizendo é que nenhum sacrifício é alto demais para se evitar escândalos. Mas ele está dizendo que escândalos são evitáveis. Onde? Na perspectiva individual. Vamos tentar explicar isso melhor. Quando falamos da perspectiva coletiva em termos de humanidade, e vamos deixar de lado a humanidade quando a gente pensa nos ímpios, natureza pecaminosa, caída, governados pela velha natureza. Vamos falar de crentes que nasceram de novo, têm uma nova natureza, mas não viveram todo o processo de santificação e transformação. Ou seja, são falíveis, sujeitos ao erro, à possibilidade de queda. Nesse ambiente de falibilidade... Nesse ambiente de gente falíveis, eu vou tentar falar isso e não vai sair. Nós precisamos entender que os escândalos vão pipocar. O que Jesus está dizendo é inevitável que eles apareçam. Por quê? Em você não temos controle sobre a adição de outros. Então, quando falamos dos escândalos na perspectiva coletiva, eles são inevitáveis. Não depende de nós. Mas quando ele traz o assunto para o individual, em você precisamos entender que o que a Bíblia está nos ensinando é que eles são evitáveis. Ou seja, eu e você vamos reconhecer, de acordo com o que Jesus falou, os escândalos vão pipocar por aí. Mas através de mim, não. É uma escolha que eu e você, enquanto indivíduos, podemos fazer. E tudo que Jesus ensina na sequência não faria o menor sentido se os escândalos não tivessem esse aspecto de serem evitáveis. Os outros textos bíblicos que nós vamos ler não fariam o menor sentido. Porque não foi só Jesus que falou a respeito do assunto. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 16, nos versos 17 e 18, Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor e sim a seu próprio ventre e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. E diz, tem gente inocente sendo enganada? Tem, mas afaste-se dessas pessoas. As orientações sobre a possibilidade de evitá-los, elas se estendem. Por exemplo, além daqueles que deliberadamente se opõem a essa doutrina, nós temos aquilo que não dá para classificar com pecado direto. Eu classificaria de indireto. O que é isso? É quando o erro não está necessariamente naquilo que você faz, mas na maneira como você faz. Eu classificaria isso de uma liberdade irresponsável. Em Romanos, no capítulo 14, de 13 a 15, o apóstolo Paulo, falando pelo Espírito de Deus, diz, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de estropeço ou escândalo ao vosso irmão. Vamos fazer uma pausa. Você pode repetir isso comigo? Diga, tomai o propósito de não pôr de estropeço ou escândalo ao vosso irmão. Se os escândalos não fossem evitáveis, por que a Bíblia nos mandaria afirmar o propósito de evitar o escândalo? Na perspectiva individual, eles são evitáveis. Agora Paulo continua e diz, eu sei, verso 14, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece e já não andas segundo o amor fraternal, por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Gente, para nós hoje, muitas vezes, a gente não percebe o quão sensível esse assunto da alimentação era no início da igreja. Quando se conversava com os judeus, que durante séculos e séculos seguiram a lei de Moisés, havia muitas determinações classificando o que era puro e o que era impuro, o que se podia e o que não se podia comer. Paulo está tratando com toda a clareza do assunto. Ele diz, eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é impura. Ele começa Romanos capítulo 14 dizendo, um crê que pode comer de tudo, o outro fraco na fé, ele chama este débil na fé, acredito, só pode comer legumes. Essas disputas existiam não só no meio dos judeus, que tinham dificuldade de entender Hebreus 7,12, com a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Alguns deles estavam muito presos, mas quando o Evangelho agora migra para o meio dos gentios, a confusão só aumentou. Porque no meio dos gentios, o que eles tinham não era o entendimento de uma lei divina, eram práticas do chamado mundo pagão. Então muitos deles eram veganos, não por opção de saúde, mas simplesmente por questões religiosas. Porque para alguns deles comer carne era um ato profano. Então isso deu muito pano para a manga no início da igreja. Paulo está dizendo, ei, eu sei, estou persuadido no Senhor que nada é impuro para si mesmo, a não ser para aquele que assim considera e resolveu acreditar nisso. Mas ele está dizendo ainda que você tenha essa liberdade de entender que comer de tudo não é pecado. Se você advogar o uso da sua liberdade de maneira irresponsável e atropelar o seu irmão, você está faltando com o amor e você está levando outras pessoas ao tropeço. Ou seja, errado não é só aquilo que você faz. Às vezes você pode fazer uma coisa certa e advogá-la do jeito errado, e ainda assim trazer dano para pessoas que são fracas na fé. Andar em amor previne escândalos. 1 João 2,10 diz, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. No grego, escândalo. Agora o oposto, a falta de amor só vai trazer dano. No verso 11 de 1 João 2, a Bíblia diz, aquele porém que odeia seu irmão. Odeia seu irmão na Bíblia não é apenas a vontade de tentar matar alguém. É a falta de se importar e de andar em amor. Aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A Bíblia nos mostra que na perspectiva coletiva, os escândalos são inevitáveis. Vão acontecer. A pergunta, como eu disse, é quando, onde e por meio de quem. Porque nós não podemos controlar a escolha de outros. Mas no âmbito pessoal, os escândalos são evitáveis, porque eu e você podemos ter gerência sobre nós mesmos, sobre as nossas escolhas e dizer, isso não terá lugar na minha vida. Definido isso, em segundo lugar, eu quero te lembrar de uma das essências do cristianismo, que é o princípio do exemplo. O exemplo não é apenas uma forma didática, ele é a forma didática. E não apenas quando falamos da formação de discípulos. O pastor Marciano falou, vocês acreditaram na gente quando éramos os improváveis. E foi um bom exemplo, porque hoje eles estão acreditando em muitos de vocês, também eram improváveis. Jesus diz em João 13,15, eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. O ensino de Jesus não era só teórico, olha gente, façam isso. O ensino dele era muito prático. E era fundamentado no quê? No seu exemplo. Cristo se torna a nossa referência, o nosso padrão de fé. E Paulo em 1 Coríntios 11,1 diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, eu decidi segui-lo como referencial, e à medida que eu me alinho com ele, eu me torno referencial e modelo para vocês. Quando eu era garoto, eu ouvi tanto na igreja uma frase, que eu cheguei quase a acreditar que ela era parte da Bíblia. A frase que a gente ouvia era, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Eu acho que essa frase fez tanto bem quanto mal. Tinha o seu aspecto positivo e negativo. Qual era o aspecto positivo? Quando alguém se decepcionava com a queda de outro, especialmente de um líder, lembrasse a pessoa de olhar para Jesus. Primeiro lugar é bíblico. Hebreus capítulo 12, verso 1. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos devem estar nele. Agora, se a frase for usada para se eximir da responsabilidade do bom testemunho e do exemplo, aí nós temos algo caótico, catastrófico. Por quê? Nós temos a responsabilidade de imitar o exemplo de Jesus, e dessa forma nos tornar referencial e exemplo aos outros. Gente, isso não diz respeito só à fé. Quando Kelly e eu lançamos nosso livro como flecha sobre criação de filhos, eu me lembro de uma live que a gente estava fazendo com alguém, a pessoa do outro lado perguntou, e aí, o que vocês acham que é o mais importante na criação de filhos? Nós respondemos junto como se tivesse combinado, em coro. O exemplo. Porque não adianta você dizer para os filhos, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O exemplo tem um peso, tem um poder extraordinário. E no reino de Deus é a maneira através da qual nós reproduzimos na vida de outros aquilo que temos reproduzido da parte de Cristo na nossa própria vida. Quem está entendendo, diga bem. Quando você olha para a Escritura, nós precisamos entender essa declaração. No olho para o olho, olho para Jesus. Na seguinte perspectiva, se alguém deixou de seguir o referencial, você o descarta e mantém os seus olhos em Jesus. Mas quando alguém está seguindo a Jesus como referencial, ele deve ter a consciência, a responsabilidade de ser modelo. E cada um de nós deve ter essa atitude e mentalidade. Isso não diz respeito apenas a uma liderança. A responsabilidade de não escandalizar não se limita a líderes. De ter um bom exemplo não se limita a líderes. Eu citei Romanos 14 e 15. Paulo está falando para todo cristão, se o seu irmão se entristece por causa da comida, você não está andando segundo o amor. Isso tem nada a ver com liderança, tem a ver com o comportamento do dia a dia. Na hora da refeição, não era nem no culto. A responsabilidade que eu e você temos de um bom comportamento, leia-se, testemunho de vida, é porque ele embeleza, de acordo com a Escritura, a doutrina de Cristo. E a falta dele, nós podemos dizer que macula, enfeia a doutrina de Cristo. Se a gente puder inventar o verbo enfeiar. Em Tito capítulo 2, de 7 a 10, nós lemos, verso 7, Paulo diz, seja você mesmo um exemplo de boas obras. Você pode repetir isso? Diga comigo. Seja um exemplo de boas obras. Paulo diz, no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário não seja envergonhado, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Ele está dizendo que um bom testemunho cala a boca de qualquer opositor da fé. Ele segue dizendo, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que dêem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Uma outra tradução diz, a fim de ornarem, embelezarem a doutrina de Deus. O bom testemunho embeleza a doutrina. O mal acaba com a beleza da doutrina. Ou seja, nós temos a responsabilidade de viver um evangelho que não seja meramente teórico, que seja prático, que manifeste exemplo, boa conduta. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando falamos de escândalo, nós estamos falando de pessoas que deixaram de ser boa referência, bom exemplo, para se tornar uma péssima referência e um mau exemplo. Agora, a pergunta a ser feita aqui na sequência, depois de pensar no que é evitável e o que é inevitável, entender o princípio de exemplo, e aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo nesse terceiro lugar, é como lidar com os escândalos? Se na perspectiva coletiva, eles são inevitáveis e vão aparecer, a pergunta é só quando, onde, por meio de quem. Quando surgirem, como eu e você vamos lidar com isso? Eu acredito que Jesus, que era intencional em tudo que falava e ensinava, Ele queria nos preparar para isso. Eu sempre digo que a decepção é proporcional à expectativa. E muitos de nós criamos fantasias, expectativas são fantasiosas, exageradas, a respeito de muitas coisas. Alguns entram no casamento com uma expectativa acima da realidade e a decepção será proporcional. Outros tendem a viver ou procurar viver a vida profissional dessa forma. Em todas as áreas funciona assim. E na igreja não é diferente. Essa é a razão pela qual, desde o início da igreja, 18 anos atrás, eu lembro que durante muitos anos, só eu dava aqui o curso de membresia. Era o momento de, usando a linguagem dos meus amigos no destino, dizer, onde é que você está amarrando o seu jegue? Para a gente dizer, igreja sim, nós cremos nisso, nós trabalhamos dessa forma. E desde o início eu dizer, no final eu vou fazer uma promessa a vocês. O povo ficava curioso. Tinha gente que dizia, pastor, a promessa. Eu dizia no fimzinho. E quando chegava o fim, se não falava, sempre tinha um que cobrava. Pastor, a promessa. Eu dizia, a minha promessa é a seguinte, nós vamos falhar com vocês. Então, vão dizer o quê? Eu dizia, eu garanto, empenho a minha palavra, que nós vamos falhar com vocês. Nós não queremos, mas em algum momento eu sei que nós vamos falhar. Agora, nesse ambiente, onde nós não queremos falhar, mas vamos falhar. Quando falhar, nós vamos manifestar uma grande disposição de consertar depois. As pessoas diziam, pastor, por que essa promessa? Eu dizia, porque eu quero derrubar a sua expectativa. Nós não somos um ambiente de gente perfeita. Nós vamos falhar. E quando eu olho para Jesus ensinando essas coisas, eu acredito que não é muito diferente. Nenhum de nós pode deduzir que mesmo líderes estejam acima de qualquer suspeita. Isso não existe no mundo cristão, numa fé ensinada nas Escrituras. nós temos a mania de olhar para homens e mulheres que Deus usa quase como aquela mentalidade dos gregos antigos, são semideuses. Não. Quando a Bíblia fala de homens que Deus usou como Elias, diz, semelhantes a nós, sujeitos às mesmas paixões. Traduzindo, farinha do mesmo sapo. Eu e você precisamos entender isso. Por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 19. Paulo diz assim, não aceite denúncia contra presbítero. Na cartilha de alguns líderes, o versículo só vai até aqui e para. Isso poderia sugerir que então eles estão acima de qualquer suspeito. Quem são os presbíteros? Não são apenas os pregadores, os pastores. Eram os homens de governo que lideravam, supervisionavam a vida da igreja. Mas ele continua e diz, não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de duas ou três testemunhas. Ele está dizendo se for só a palavra de um contra o outro. O processo disciplinar não anda. Porque essas pessoas não chegaram até esse lugar sem construir uma vida de exemplo. Em 1 Timóteo 3, Paulo diz, se alguém almeja episcopado, excelente obra almeja. Ele diz, mas o bispo tem que ser. E aí vem uma lista de qualificações. Se você somar a lista que ele faz dos bispos, na sequência dos diáconos, eliminar as repetidas, você tem uma lista de 16 características explícitas. Dá para tomar mais uma ou duas por inferência. das 16 explícitas, só uma diz respeito à habilidade, apto para ensinar. Todas as outras 15 são traços de caráter. Agora, qual o modelo de formação de líder da igreja generalizando dos últimos séculos? A gente manda um camarada há 4 anos para o seminário estudar teologia, aprender muito para voltar apto para ensinar. Só que 15 das 16 características são traços de caráter e a maioria sai de 4 anos de teologia sem nunca ter tido uma aula sobre caráter. E nós começamos a tornar o processo de formação de líderes cada vez mais complicado. Por quê? Valorizamos habilidades e subestimamos a importância de um caráter. De acordo com o princípio do Bíblio, para chegar lá ele tinha que ter uma história exemplar. Mas se depois de chegar perder o exemplo, tem que sair do lugar que está. Apocalipse capítulo 2, carta à igreja de Éfeso, o senhor falando com o anjo, o mensageiro da igreja de Éfeso, disse, se você não se arrepender, eu tiro de você o candeeiro que eu lhe entreguei. Se você ler Apocalipse 1, na visão, João, vê sete estrelas e sete candeeiros. A Bíblia diz que os sete candeeiros eram as sete igrejas. E as estrelas eram os anjos, os mensageiros das igrejas. O senhor está falando para o mensageiro, se você não arrepender, eu tomo de volta a igreja que eu lhe confiei. Porque para entrar no ministério tem que ser exemplar e para permanecer também. Se o exemplo for comprometido, a liderança também está comprometida. Agora, quando a Bíblia apresenta líderes falhos, sujeitos a processos disciplinares, eu e você vão tentar criar uma ideia de que isso nunca vai acontecer. Eu queria poder prometer a você que no nosso mês isso nunca vai acontecer. Não posso. Até porque já aconteceu. Anos atrás, quando ainda usávamos o prédio e a estrutura da água verde, eu passei um dos momentos de maior dor e vergonha da minha vida. Tive que vir diante da igreja anunciar não apenas um processo disciplinar para um membro da equipe pastoral, mas tive que publicamente pedir perdão pela má conduta de um dos nossos. Eu nunca senti tanta dor no meu coração, tanta vergonha como naquele dia que eu tive que vir a público. Ou seja, quando nós olhamos para a nossa própria história, não dá para garantir que os escândalos não acontecerão. A pergunta é, quando acontecerem, como eu e você vamos nos conduzir? Como eu e você vamos nos comportar? Agora preste atenção, isso não significa que esteja tudo bem falhar. Jesus diz, ai do homem por meio do qual vem escândalos. Sabe o que ele está dizendo? Ele diz, eu vou tratar do assunto com seriedade. É mais grave do que a maioria de vocês imaginam. Em Mateus, no capítulo 13, nos versos 41 e 42, no final da parábola do joio e do trigo, Jesus diz, mandará o filho do homem e os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escandalon, os promotores de escândalos, as pedras de tropeço e os que praticam iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro, e ranger de dentes. É indiscutível que haverá juízo. Jesus fala de pessoas que no último dia vão dizer, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós curamos enfermos. Ele não vai dizer mentira, não fizeram isso. Ele não vai dizer coisa nenhuma, não foi no meu nome. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vocês praticam iniquidade. Eu não vos conheço. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não me representam. Porque fazer as minhas obras sem manifestar o meu caráter não dá a vocês o direito de me representarem. então nós não podemos olhar e simplesmente dizer, não, não vai acontecer. Ao mesmo tempo, quando acontece, a gente diz, o juízo será severo. Ao mesmo tempo, precisamos entender que pessoas, como Davi, chamado de um homem segundo o coração de Deus, que caem e se arrependem, precisam encontrar no nosso meio um ambiente de restauração. Gálatas capítulo 6, verso 1, nos fala a respeito disso. O texto diz de uma maneira muito clara. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês são espirituais, restaure essa pessoa com o espírito de brandura. Outra versão diz, com mansidão. Mas ele também diz, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Ele está dizendo, mesmo vocês, os espirituais, que podem ajudar a restaurar, cuida. porque o que aconteceu com ele poderia acontecer com você. Traduzir, ninguém está acima de qualquer suspeito. O ambiente de amor e restauração não significa um ambiente de está tudo bem, pode fazer. Nós precisamos ter uma cultura, uma mentalidade forte para fazer todo o possível, para asfixiar toda a possibilidade de escândalo no nosso meio. Quem está entendendo, diga amém. E precisamos entender o assunto é sério e merece juízo, julgamento diferenciado. Mas, a pergunta a ser feita, é, e se alguém falhar? O que eu e você podemos fazer? Nós podemos escolher não promover o escândalo, mas não podemos escolher pelos outros. E outros escolherão promover o escândalo. E quando isso acontecer, a pergunta é, como eu e você devemos nos comportar? Eu quero te apresentar quatro perspectivas e vou te dar o fundamento bíblico. A primeira delas é, não se afaste de Jesus por causa dos que tropeçaram. Você pode repetir isso comigo? Diga, não se afaste de Jesus. Vamos fazer melhor. Fala para o vizinho ao lado. Pastor, eu não falo com estranho. Se apresenta antes, então. Fala para o vizinho ao seu lado. Diga, não se afaste de Jesus por causa dos que tropeçaram. Filipenses 3,18. O apóstolo Paulo diz, pois muitos andam entre nós. Está falando de gente do meio. Dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora eu digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. No nosso meio surgirão gente que pela sua conduta não são promotores da mensagem da cruz. Eles tornaram inimigos. Eles estão trabalhando contra ela. A pergunta a ser feita é, eu vou permitir que o inimigo da cruz me coloque contra aquele que morreu por mim na cruz? Eu vou deixar que a queda dele seja desculpa para que eu esfrie e me afaste de Jesus de jeito nenhum. E aí nós voltamos para Hebreus, capítulo 12, verso 1. Olhando firmemente para Jesus. O autor e o consumador da fé, ele começou a minha fé, ele termina. Eu não vou deixar nenhuma dessas pessoas abortar o processo. ou me roubar do relacionamento com ele. Quem está entendendo diga a mim. Segunda verdade. Não desvalorize a palavra pelo não cumprimento dos que a ensinaram. Eu tenho visto muita gente. Muita gente. Quando eu falo muita gente não são só gente que nós recebemos aqui. A maior igreja hoje no Brasil não se reúne nos prédios, não está em contato com os outros irmãos. Ela é composta de muita gente decepcionada pelo mau testemunho de muitos outros. Agora a pergunta a ser feita é o não cumprimento da palavra por parte daqueles que a ensinaram. Invalida a verdade da palavra de Deus? Sim ou não? Vamos ver o que Jesus o cabeça da igreja ensinou. Mateus 23 de 1 a 3 Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os saliseus. Portanto, façam e observem tudo, não uma parte, tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus está confrontando um monte de religiosos hipócritas e está dizendo para vocês olhar para o comportamento deles, não merece ser imitado, porque eles não vivem o que estão ensinando a vocês, mas o que eles estão ensinando não é um código de comportamento humano, é a palavra de Deus. Então obedeça tudo o que eles ensinarem enquanto eles estiverem ensinando a palavra, só não olhe para o comportamento deles e não imite o mau testemunho deles. Mas sabe o que Jesus está dizendo? O não cumprimento da palavra por parte dos que ensinam não invalida a veracidade da palavra de Deus que nos alcançou. E nós temos um compromisso com a palavra independente do bom testemunho de quem ensina. Quem está entendendo diga amém. Terceiro lugar, afaste-se dos promotores de escândalo. Você pode repetir o segundo dica, não desvalorize a palavra pelo não cumprimento dos que a ensinaram. Terceiro, repita comigo, afaste-se dos promotores de escândalo. Romano 16, 17, Paulo diz, rogo-vos irmãos que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendessem. Afastai-vos deles. Ele não está falando de mera punição social. A Bíblia diz que quando alguém arrepende a gente vai trabalhar a restauração. O que a Bíblia está falando de gente que continua promovendo sem se arrepender. Há um nível de relacionamento onde você não exerce mais influência e não proporciona mudança. E se você chegou nessa fase, o risco é que você seja influenciado. Sem contar que o relacionamento e o convívio com promotores de escândalo pode funcionar como uma espécie de cumplicidade ou de chancela sobre um comportamento está errado. Então a Bíblia está dizendo não se relacione com esse tipo de gente. É promotor de escândalo afaste-se deles. Até porque esse negócio é contagioso. Quarto lugar escolha olhar para os que permanecem firme. Eu quero ler a declaração de Paulo Paulo, eu li só o Filipenses 3,18 no início mas eu quero ler dentro do contexto do 17 ao 19 Paulo diz irmão sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Paulo dizia eu estou imitando Cristo e por isso eu posso dizer a vocês me imitem e não apenas me imitem observem aqueles que estão seguindo o exemplo que nós temos dado. Paulo está dizendo não apenas eu mas muitos outros no meio de vocês são referenciais. Depois de dizer que tem bons referenciais é que ele diz pois muitos andam entre nós dos quais repetidas vezes eu lhes dizia agora digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição o Deus deles é o ventre a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar visto que só pensam nas coisas terrenas. Ele está dizendo o nosso meio tem boa e má referência. Sabe o que ele está dizendo? Olha para as boas. Não coloque seus olhos nas más referências. Muitas vezes porque estamos diante de pessoas que tiveram mau comportamento a gente decide ser influenciado pelos de mau comportamento e não pelos que seguem andando em integridade. Quando tive que vir a público pedir perdão pela conduta de um dos pastores da casa eu me lembro que não foi um dois ou três vários irmãos e irmãs diferentes sem ouvir uns aos outros me procuraram no sinal do culto e disseram pastor a gente sabe que o seu coração está despedaçado pelo que aconteceu mas nós queremos que o senhor saiba que nós podemos olhar para todos os outros de vocês que permanecem firmes e dando um bom exemplo. O mau testemunho de um não vai falar mais alto na nossa vida do que o bom testemunho de todos vocês. Eu lembro de gente dizendo a sujeira não foi varrida para debaixo do tapete vocês trataram dessas coisas publicamente mostraram o compromisso com Deus nós escolhemos olhar para vocês e sabe eu e você precisamos ter isso em mente que nós podemos escolher em quem que nós vamos colocar os olhos quando a Bíblia fala a respeito dos líderes eles não são perfeitos é um momento específico onde eles vão se tornar uma referência inquestionável sabe quando? depois que os seus dias na terra já terminaram Hebreus capítulo 13 verso 7 lembre-se dos seus líderes os quais pregaram a palavra de Deus a vocês e considerando atentamente o fim da vida deles imitem a fé que tiveram aqueles que já partiram e deixaram um bom legado entre eles nosso saudoso pastor Francisco alcançam aquele lugar dizer esses inquestionavelmente podem ser imitados porque alguém pode 90 95 99% da sua vida manter um bom testemunho estragar tudo no final mas quando nós terminamos a carreira uma via de integridade de referência de bom exemplo então o legado do bom exemplo se perpetua até que a gente chegue a esse dia não estou dizendo que a gente vai desconfiar de tudo e de todos mas nós precisamos entender que coletivamente os escândalos são inevitáveis podem surgir e quando surgirem a pergunta é como eu e você vamos nos conduzir quem está entendendo diga amém para terminar eu acredito que nós precisamos ter uma fé e esse é o ensino bíblico que sobrevive a tudo pastor o que o senhor quer dizer eu quero dizer que tem os dois lados da moeda ou seja eu e você precisamos entender não só o que os outros fazem podem trazer dano para nós mas a nossa escolha de não nos dobrarmos as tentativas de dano contra nós primeiro lugar Jesus previu e nos preveniu de que haveria difamações eu vejo alguns crentes ficam profundamente desanimados abatidos aborrecidos porque tem gente falando mal deles a gente tinha que esperar isso Mateus capítulo 5 verso 11 e 12 bem aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês Jesus um dia senta chora desanima entrega os bétis alegrem-se exultem porque é grande a recompensa de vocês nos céus pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês e você precisamos de uma fé resiliente ela tem que sobreviver as difamações e as tentativas das pessoas de falarem mal e mentirem contra mim e contra você segundo Jesus tentou nos preparar para perseguições em Mateus capítulo 10 ele diz quando porém perseguirem vocês numa cidade fuja para outra ele diz vai ter perseguição ele tentou nos preparar para ameaças de morte até a possibilidade de morte Mateus 10 22 23 um irmão entregará morte outro irmão o pai entregará o filho haverá filhos se levantarão contra os pais e os matarão todos odiarão vocês por causa do meu nome aquele porém que ficar firme até o fim esse era salvo o que ele está dizendo não importa o nível de oposição de ameaça ou mesmo se chegarem as últimas consequências de matarem você por causa da sua fé em Jesus o senhor está dizendo não desista ele está dizendo sua fé tem que resistir a tudo agora ele nos preparou para ter uma fé que aguenta difamação perseguição ameaça de morte a própria morte mas não sobrevive a escândalo a quantidade de gente distante de Jesus hoje por causa do escândalo dos outros é enorme e de forma alguma nós estamos tentando justificar o escândalo dessas pessoas eles serão julgados por Deus mas preste atenção a escolha de como se conduzir diante do que outros fazem mesmo tentando trazer dano a você é sua e não é deles Paulo escreve aos corintios em 1 Coríntios 11 18 e 19 e diz porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês e eu em parte acredito que isso é verdade e até é necessário que haja partido entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos Paulo está dizendo é necessário outro dia eu vi um irmão reclamando pastor tem muita imaturidade no nosso meio falei é nessa hora que os maduros aparecem e o irmão não está aparecendo porque sabe é fácil ficar falando dos outros a pergunta é como você vai reagir diante da fraqueza da debilidade e da imaturidade dos outros da carnalidade de outros ou mesmo do escândalo de outros em atos 20 29 e 30 Paulo numa conversa com os presbíteros de Efes numa reunião que aconteceu em Mileto ele diz eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão rebanho e que até mesmo entre vocês levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si agora a gente acredita que isso ia acontecer naquela época mas não hoje a verdade é que eu e você precisamos ter um coro um pouquinho mais forte e nós precisamos ter um entendimento claro do que a Bíblia ensina na próxima fase que virá nós teremos a responsabilidade de viver uma vida de compromisso de integridade de exemplo como nunca antes nós precisamos criar um ambiente de entendimento bíblico de rendição que asfixie toda a possibilidade de escândalo mas se surgirem nós precisamos ter uma resiliência de fé dizendo meu compromisso com Jesus seguirá inalterável independente da esculhambação dos outros uma fé que sobrevive a tudo quem está entendendo diga bem para terminar eu vou mexer na parte que alguns não gostam o ensino de Jesus sob escândalo incluiu o perdão aos que falham conosco em Lucas 17 nós temos um detalhe que no registro de Mateus 18 não entra Lucas 17 1 a 4 Jesus disse aos seus discípulos é inevitável que existam pedras de tropeço no grego escândalo mas ai de quem é responsável por elas seria melhor para isso que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos deixa eu fazer uma pausa antes de terminar o texto o texto está tudo junto deixa eu fazer a pausa Jesus não está fazendo apologia ao suicídio no meu entendimento bíblico isso precisa ficar claro para nós enquanto igreja local o suicídio está numa condição complicada quando falamos de salvação Paulo escreve aos corintios e diz se alguém destruir o corpo que é o santuário do espírito Deus o destruirá o cara já destruiu o corpo o que é que sobrou para Deus destruir depois o que você acha que é essa destruição você está falando de condenação eterna nós podemos abrir discussões sobre casos de sanidade mental o juiz com que alguém fez uma escolha mas não podemos ter uma mentalidade tolerante ao suicídio dar fim a própria vida não é o caminho de Deus para ninguém que ninguém ceda a esse tipo de pressão não importa o seu nível de desespero que ninguém deixe de ser misericordioso eu diria mais do que empático cheio de compaixão por qualquer pessoa a sua volta e que dê sinais de aflição ou sofrimento nessa hora nós precisamos de uma mão amiga mais do que a mão no ombro intercessão oração jejum apoio suporte mas nós não podemos criar uma mentalidade de tolerância ao suicídio nós precisamos promover um ensino contrário então não Jesus não faria apologia ao que a bíblia é contrária o que é que ele está dizendo primeiro lugar ele está dizendo se você vai escolher viver uma vida onde os escândalos entram você não deveria imaginar que vale a pena viver esse tipo de vida é mais importante do que viver evitar escândalos outro dia alguém falou mas pastor se na sua teologia o suicida está pegando um passaporte meio que direto para a condenação eterna porque que é melhor o cara fazer isso do que dar escândalo eu falei é melhor ele para o inferno sozinho do que arrastar um monte de gente com ele dá para entender a diferença a condenação eterna não é só dos que abriram mão da salvação no nível pessoal a bíblia diz que lá cada um será julgado de acordo com as suas obras e quanto mais gente o cara arrastou com ele para o inferno maior será o nível de condenação que ele vai viver então Jesus está dizendo é melhor você se despachar para lá sozinho do que arrastar mais gente com você porque a coisa vai ficar ainda pior mas não Jesus não está dizendo faça isso ele está dizendo não vale a pena viver para se tornar um promotor de escândalo então se eu e você entendemos isso nós não vamos dar fim a vida nós vamos escolher viver da forma correta Deus vai entender depois de deixar claro o assunto Jesus emenda e diz tenha um cuidado cuidado com o que? se o seu irmão pecar repreenda se ele se arrepender perdoe-lhe se pecar contra você sete vezes num dia sete vezes vier para lhe dizer estou arrependido perdoe o assunto do perdão é extenso mas eu tenho visto muita gente que machucado pelo mau testemunho de outros permite que o veneno comece a entrar no seu coração alguém definiu o ressentimento mais ou menos com o seguinte exemplo para indicar a falta de inteligência dele diz o ressentimento guardado no coração é algo semelhante a você beber todo dia um pouco de veneno esperando que quem te feriu morra quem está morrendo é você muita gente está carregando dano da escolha de outros de um mau comportamento porque abrigou no seu coração a dor da decepção onde Jesus diz ai do mundo por causa dos escândalos gente isso é trágico não há outra forma de definir mas eu e você podemos parar o efeito disso no nosso coração nós podemos ter uma blindagem em Deus onde a gente diga eu não vou sucumbir a escolha errada de outros estão me entendendo? para concluir reconheça que quanto a outros os escândalos são inevitáveis e nessa perspectiva prepare-se para eles mas reconheça que quanto a você a perspectiva é individual os escândalos são evitáveis não faça suas escolhas de forma egoísta ou leviana um crente quando tropeça nunca está afetando só a si nunca está prejudicando só o seu relacionamento com Deus ele vai afetar outras pessoas reconheça que você é um candidato e procure andar em vigilância e usar os recursos de Deus eu tenho oração que eu faço desde o início do ministério eu com frequência digo a Deus Senhor se em algum momento acorda for romper para o meu lado eu não for segurar a onda eu não for dar conta eu lhe imploro que o Senhor me leve antes significa que eu não quero viver? não significa que não vale a pena viver se for para macular o nome do Senhor se for para desonrá-lo e já falei para minha mulher e toda a equipe pastoral se eu for embora cedo não ore para eu ressuscitar porque só uma possibilidade de eu ir embora cedo é de eu me poupar de alguma bobagem então vocês estão proibidos de orar significa que eu estou esperando que isso aconteça? não à medida que eu oro isso dia após dia eu estou me lembrando que antes de qualquer escolha eu preciso ficar longe do escândalo e honrar o Senhor porque se naquela época cuidando de algumas poucas centenas de pessoas a diverdência do mecânico lá era o strike será grande eu fico imaginando hoje o lugar que eu estou eu não tenho o direito de tratar o ministério como se fosse só um privilégio e não uma responsabilidade isso aqui é um bom motivo para ficar longe dos escândalos Jesus disse se você os evitar você entra na vida ele diz mas os meus anjos vão recolher os promotores do escândalo vão lançar no fogo do inferno eu acho que só isso gera motivo suficiente mas ainda seria uma perspectiva egoísta nós precisamos pensar não só em nós nós precisamos pensar no impacto que a nossa maneira de viver terá sobre as pessoas talvez você não escolheu uma vida de pecado mas talvez você escolheu ser um crente medíocre na média para não dizer abaixo dela meia boca a pergunta é qual o impacto que você está exercendo sobre as outras pessoas pastor não desviei ninguém mas quanta gente se inspira nós precisamos pensar que as escolhas que fazemos vão produzir impacto na vida de outros e Deus nos julgará não só pelos efeitos das nossas escolhas na nossa própria vida mas pelo impacto na vida de outros não dá para deixar isso de fora do evangelho e se a gente tentar deixar nós vamos estar só brincando de igreja e de evangelho e uma brincadeira de muito mau gosto então que Deus nos ajude debaixo do temor do Senhor a entender a importância de uma vida de santificação de integridade de compromisso de fidelidade e de bom exemplo se nós queremos passar de fase nós vamos ter que entender isso de uma maneira bem mais profunda você recebe essa palavra em nome de Jesus alguns falaram amém em vez de amém vamos ficar em pé para parecer que está acabando Senhor Jesus nós suplicamos graça e favor do alto para que haja não só entendimento racional mas espiritual da tua palavra para que haja aquela aplicação personalizada que só o teu espírito pode produzir para que a tua palavra como o Senhor falou por boca do profeta cumpra o propósito pelo qual tem sido enviado e nós oramos que não seja só aqui e agora nessa reunião mas que depois deixamos esse lugar que aquilo que o Senhor começou continue que mais do que informação mais do que alinhamento a tua palavra produza resultados maiores e progressivos na nossa vida que o temor do Senhor toque de uma forma particular os nossos corações nós oramos em nome de Jesus em nome de Jesus amém